Salve, salve meus amigos, é isso aí, estamos começando mais um episódio do podcast Apollo 11 e agora nesse clima do verão, porque é especial nesse mês de janeiro, vários episódios aí, trazendo dicas de viagem para você, dando algumas dicas de você curtir o verão de forma saudável, enfim, ser feliz no verão, eu sou o Neil Armstrong, faço parte daqui do podcast Apollo 11 como comandante dessa nave virtual e você sempre participando comigo das viagens e aventuras e dicas e hoje tem uma dica massa para você, para você que vem para a Praia da Pipa, para onde você deve ficar, para você curtir a Pipa, o melhor lugar da Pipa é o Pipa Beleza, o condomínio Pipa Beleza, estou aqui para curtir, vou mostrar para você o chalé Triplex Pipa Beleza V2, é isso aí, você vai curtir o local onde eu vou passar o meu réveillon, meu final de semana, vou mostrar para você todas as instalações e você que está assistindo em qualquer lugar do Brasil, pode muito bem reservar para você qualquer dia do ano, para você vir curtir com seus amigos e familiares aí, está preparado? Bora conhecer? Vamos dar uma volta aqui no condomínio Pipa Beleza e você vai conhecer também o Triplex Pipa Beleza V2, agora aproveita aí, já se inscreva no canal, ativa seu sininho e fica por dentro, porque tem sempre novos episódios toda semana, vem comigo, vamos nessa? Vem conhecer o Pipa Beleza, vamos lá! É isso aí galera, vamos conhecer aqui o Pipa Beleza, vamos entrar aqui, está certo? Aqui é a entrada do condomínio, aqui você pode ver que já tem um estacionamento bacana, então você que vem para cá não tem que se preocupar com isso, top de linha, vamos primeiro mostrar aqui a área de lazer para vocês, está certo? Vou mostrar aqui para vocês a área de lazer que você vai poder conhecer e o dia que você puder vir para cá com sua família, seus amigos, familiares que você quiser, você vai poder ter um espaço bacana. Vamos mostrar a área aqui de lazer que é a área das piscinas, né? Tem uma galera curtindo aí, a área das piscinas aqui em cima, olha aí, galera curtindo, aqui tem um bar-restaurante, né? Próximo da piscina, ou seja, você vem para cá, você tem um serviço, um serviço bem legal, né? De bar na piscina, tá? E o restaurante aqui também, café da manhã, né? Café da manhã, o que você precisar em relação a... Aqui em relação a restaurante, certo? Aí as piscinas aqui também, olha só que legal. Próximar mais um pouco aqui para vocês, a galera curtindo. Lembrando que esse final de semana aqui é um final de semana do Réveillon, né? Então está bastante movimentado. Então tem piscinas para todos os gostos aqui, para crianças, adultos, jovens. Tem uma área de jogos aqui, né? Essa área de jogos aqui, para quem quer dar um tempo aqui, dar uma relaxada, né? Jogar um pouco, às vezes traz umas crianças. Olha só, tem vários chalés aqui, o triplex. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês do Pipa Beleza V2, entendeu? É onde eu vou ficar com a minha turma aqui, curtindo esse final de semana de Réveillon, né? Aí tem um outro lado agora que eu vou mostrar para vocês. A caminho do nosso triplex, do Pipa Beleza, você encontra aqui outra piscina, entendeu? É outra área aqui que tem dentro do condomínio. Condomínio muito legal. Se vocês observarem, é muito verde, né? A parte das piscinas agora aqui, né? Olha aí. Que legal a parte das piscinas aqui. Entendeu aí? Um lugar bem relaxante para você curtir com a sua família ou quem que você ama. No caso aqui, estou passando Réveillon. A galera está descansando, relaxando, mas tem eventos aqui. Tem eventos aqui em Pipa durante a semana inteira, né? Tem eventos acontecendo, grandes shows acontecendo. Pipa é um dos lugares mais procurados hoje do Brasil. Fica aqui no estado do Rio Grande do Norte, para quem não sabe. Nordeste brasileiro. E aí você, vindo para Natal, tem que vir na Pipa. Quem vem em Natal, tem que conhecer a Pipa. Ou para passar um dia fazendo os passeios, ou então você vem para fazer, para passar um final de semana, para você curtir realmente. Bem, estamos aqui no Pipa Beleza V2. Logo quando você chega aqui no estacionamento, estacionamento, os carros ficam bem próximos. Está aqui o Pipa Beleza V2. E é aqui que eu vou mostrar para vocês o triplex, onde vou ficar, onde eu sempre fico, né? Toda vez que eu venho para a Pipa. Aqui tem duas entradas, as entradas laterais também, a entrada principal e tem a outra entrada aqui também na lateral, certo? Porque aqui também você pode alugar tanto o triplex completo para seis pessoas, ou você pode alugar também as suítes que ficam na parte de baixo, aí tem as entradas individualizadas na lateral. Vamos conhecer a suíte simples. Pronto, suíte simples, um banheiro, olha aí, beleza. Banheiro tranquilo, muito bem organizado, dá para atender todas as suas necessidades. Tem toalhas, sem toalhas e roupa de cama, né? Não é, o Pipa Beleza não é um hotel, nem é uma pousada, né? Então, ó, a varanda, vou mostrar novamente o quarto para vocês. Olha que legal. Climatizado por TV, internet, certo? Nessa varanda aqui que eu vou mostrar, ó, de vista para o jardim, a entrada fica nessa porta, pode ser uma entrada individualizada para quem está nessa suíte aqui, de vista para esse jardim. Tem gente que traz o pet, né? Então aqui aceita a pet também, está de pequeno porte. Olha só que legal. Olha a vibe desse lugar. Olha a vibe desse lugar. Tem uma rede, uma varanda. Dentro da suíte você vai encontrar aí também o frigobar, entendeu? Tem umas taças de vinho, um copo de uísque. Olha só aqui na frente aqui do Pipa Beleza aqui, né? A gente foi lá na entrada, mas olha aqui na frente. Eu vou subir. Você vai ver aquela parte lá de cima. Vou mostrar para vocês o que é que tem. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos entrar agora aqui, ó. Vou passar por aqui. Lembrando que esse detalhe aqui, isso aqui fecha, né? E abre também. Então se for uma turma só, você pode compartilhar a sua varanda, o seu vizinho lateral. Se for todo mundo uma turma. Vou mostrar mais uma vez o triplex completo. Você vai conhecer lá em cima. Nós chamamos o charlé, primeiro andar. Olha só que legal. Tá? A entrada ali também. E aqui, mais uma vez, vamos entrar aqui na suíte. Nós chamamos de suíte VIP. Tá um pouco bagunçado, pessoal, porque eu estou na suíte VIP, lógico. Então, acabamos de chegar. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aí. Acabamos de frigobar. Todo organizadinho. Climatizado. TV, né? O frigobar, tudo direitinho. Tá a varanda ali. Qual o diferencial da suíte VIP? Ela é muito semelhante, mas é um pouco maior do que a outra suíte. Simples. É porque ela tem uma banheira de hidromassagem. Olha que legal. Banheiro de hidromassagem. Certo? O banheiro bastante amplo. Para a mulherada que adora um banheiro amplo, né? A porta... Né? A porta de correnta lateral. Tá certo? Não reparem na bagunça, galera. E tem essa parte do banho que eu acho muito massa aqui, cara. É um lugar totalmente intimista. Um localzinho onde você pode tomar um banho mais fresco, um banhozinho morno. E ficar aqui curtindo. Eu gosto de trazer o som para cá. Botar o somzinho. Fico relaxando. E é isso, pessoal. Banheira de hidromassagem, galera. Para quem gosta dos casais aí, ó. Tá? Principalmente quem está em... Lua de mel. É uma boa pegar essa suíte. Então tem essas opções aqui. Como eu falei, você pode alugar a casa completa. Que vai ter essas duas suítes aqui embaixo. E também... Agora sim. Agora se prepare para ver o melhor do Pipa Beleza V2. Do triplex. A parte de cima. Detalhe, galera. Você também pode alugar só a parte de cima também, viu? Para casal. Ó. Vou mostrar primeiro o quarto para vocês. Entrando no quarto aqui, ó. Janelão. Com sol entrando. Você pode fechar com a cortina. Ar-condicionado. Cama de casal. Como eu falei, sempre tem a roupa de cama também. Roupa de banho. Quer dizer, as toalhas aí, né? Ó o visual aqui em cima. Da janela. Muito verde legal. Muito verde, né? O Pipa Beleza, ele valoriza muito essa questão da natureza. Para quem gosta. Quem está conectado com a natureza. Pronto. Aí o quarto de casal. Climatizado. Beleza? Lembrando. Triplex inteiro com internet. Olha só. Banheiro amplo. Olha o tamanho desse banheiro aqui, cara. Banheiro grande, cara. Banheiro grande. Olha aí. Olha aí. Novamente. Banheiro que já é um banheiro social. Tá? Aí você vem para cá. Olha só que legal agora aqui, ó. Olha essa sala. Tá? Dois sofás. Um sofá muito confortável. Dá até para dormir nesse sofá. Já dormi bastante nesse sofá. Mas é uma sala muito intimista. Dá para você curtir com sua família, seus amigos aqui. Uma TV smart, né? Também. Olha a Pandora aí com a gente. Ó. Como eu falei, a gente aceita pet. E tá aí, ó. Nosso pet curtindo aqui com a gente. Mas olha aí. Internet, TV. Cozinha totalmente equipada, tá? Você vê aí a cozinha totalmente equipada, tá? Cozinha aqui integrada, né? A varanda que eu vou lhe mostrar lá fora agora. Você pode abrir essa porta. Bem, tudo que você precisar na cozinha, no Pipa Beleza, tem. Ó. Tudo equipado. Então aqui, cheio de pratos e tudo mais, copos. O que você precisar, tem, né? Tudo que você abrir essas gavetas, tudo cheio aí, né? Do material, de talheres. O que você precisar, tá? Geladeira, freezer. Mas olha aí. Vamos dar uma olhada aí na sala. Dá uma olhada na sala no geral. Para você ver como é bacana. E aí você tem essa vista aqui. Para você curtir a Pipa, na melhor vibe possível. Porque aqui é o melhor lugar de Natal, né? De Pipa, né? Aqui é o melhor lugar de Pipa. Para você curtir a Pipa. Você tem que vir aqui no Pipa Beleza. Para você curtir de verdade. Você descansa. Você consegue aproveitar com seus amigos e familiares. Tem essa mesa aqui. Uma mesa grande, ó. Olha o tamanho dessa varanda. Tá? Uma rede ali. Para você relaxar. Top, top, top. Vamos subir agora. Que eu quero mostrar para vocês. O que é legal. Mais uma vez, vou mostrar aqui só para você. Vocês viram aqui, ó. Tá? Opa. É isso aí. Mas vamos lá. Olha só, pessoal. Escadinha lateral. Vamos subindo aqui. Que eu vou lhe mostrar agora o que realmente valoriza aqui esse triplex. É o solário. No final da tarde aqui é a coisa mais linda. Eu fiz questão de filmar aqui no final da tarde. Para você ver a vibe aqui. Olha só que legal. Detalhe. Dá para ver o mar aqui de cima, né? Você consegue ver o mar entre os coqueiros. Olha lá atrás. Olha na frente ali. Ó. Tá? Aqui, ó. Os outros triplex laterais. Mas você tem sua privacidade aqui. Então você pode estar com a sua turma. Olha só. Você pode curtir a noite aqui. Pode curtir no final da tarde. Como eu estou agora nesse momento. No final da tarde. Né? Você pode curtir os sofás aqui. Para interagir. Tomar um. Tomar aquele vinho. Olha só que legal. Pipa Beleza V2. É simplesmente fantástico. Fantástico. E aí, ó. A jacuzzi. Agora imagina você nessa jacuzzi aqui. Curtindo. Né? Você relaxando. Você com seus filhos. Ou você tomando aquela gela. Enfim. Fazendo o que você gosta. Com quem você gosta. Pipa Beleza visando aqui de cima. De todo o condomínio, né? Visando aqui de cima de todo o condomínio. Outra visão. Tá? Olha só que legal. É isso aí. Isso aqui é o Pipa Beleza. V2. O solário. Do Pipa Beleza V2. Eu vou curtir o meu review on. Meu final de semana. Aqui nesse lugar maravilhoso. Como eu sempre faço. E é isso aí. Espero que você tenha curtido esse lugar. Fantástico. Porque eu vou curtir. Vou aproveitar o máximo aqui. Né? E se você estiver vindo para Natal. Vem para o Rio Grande do Norte. Ou você de Natal. Mora próximo ao Rio Grande do Norte. Vem aproveitar o Pipa Beleza V2. Vem aproveitar o condomínio Pipa Beleza. E lógico. Todas as belezas que a Pipa oferece para você, né? Então. Entra em contato com o pessoal. Tem o Instagram. Que é o Pipa Beleza V2. V02. Começa a seguir. Entra em contato no direct. Ou nesse telefone aí embaixo agora. Diretamente no WhatsApp. E entra em contato aí. Para você fazer a sua reserva. E curtir o Pipa Beleza V2. Curtiu? Então não se esquece de se inscrever no canal. Compartilhar também. Deixar seu comentário. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Se Deus quiser. Vamos que vamos. Vamos Néz. Bora aproveitar esse lugar maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.